Música Os fenômenos naturais são absolutamente impressionantes Alguns são tão raros que nem a ciência com todo avanço tecnológico é capaz de identificar Música Imagine que a natureza nos oferece a possibilidade de vermos pedras que se movem sozinhas Ou formações geométricas geradas pelo esfriamento de lava A seguir você acompanha 7 fenômenos impressionantes que muita gente desconhece Aqui no Diário do Curioso Música Misteriosamente pedras de centenas de quilos desloca-se do seu ponto de origem pelo deserto Death Valley Alguns pesquisadores atribuem tal fenômeno aos ventos fortes de superfície gelada Mas essa teoria não explica, no entanto, porque as pedras se movem lado a lado em ritmo e direções diferentes Além disso, cálculos físicos não apoiam plenamente esta teoria A calçada dos gigantes é a designação dada a um conjunto de cerca de 40 mil colunas prismáticas de basalto Encaixadas como se formasse uma enorme calçada de pedras gigantescas Este fenômeno ocorre com o esfriamento de um fluxo de lava espessa Formando uma malha geométrica com notável regularidade São milhares de colunas verticais de pedras de até 6 metros de altura Cada uma de 38 centímetros a 51 centímetros de largura Com topos planos e 6 lados Por serem tão uniformes, seus topos parecem se encaixar como favos Cerca de um quarto das colunas tem 5 lados E há também colunas com 4, 7, 8 e até 9 lados Um dos famosos exemplos é o Giant Scalway, na costa da Irlanda Os buracos azuis são gigantes elevações subaquáticas Que levam este nome pela tonalidade de azul que apresentam quando vistos do alto Normalmente possui centenas de metros de profundidade E tem ambiente desfavorável para a vida humana Já que a circulação de água é ruim Curiosamente, em alguns buracos foram encontrados restos fósseis preservados em suas profundezas As marés vermelhas são formadas pelo subito aumento do fluxo de algas de cor única Que podem converter uma parte da água em uma cor vermelha sangue Embora fenômenos desta natureza sejam relativamente inofensivos Alguns podem ser mortais, causando morte de peixes, aves e mamíferos marinhos Em alguns casos, até mesmo os seres humanos podem ser afetados Embora a exposição humana não seja conhecida por ser fatal Embora muitos acreditem que este círculo seja uma obra de alguma teoria da conspiração Os cientistas geralmente aceitam que eles são formados por turbilhões d'água Que giram inconsiderável ao pedaço de gelo em um movimento circular Como resultado desta rotação, outros pedaços de gelo e objetos gerados pelo desgaste uniforme Nas bordas do gelo vão lentamente formando um círculo Que você pode ver nessas imagens Aparentemente, assustadoras as nuvens mamatúes também são mensageiras de tempestades E outros eventos meteorológicos extremos Normalmente compostas de gelo, elas podem se estender por centenas de quilômetros Em vários sentidos e formações, permanecendo visíveis e estáticas entre 10 minutos e 1 hora Embora apareçam portadoras de mais notícias, elas são apenas mensageiras Aparecendo antes e ou depois de uma grande mudança meteorológica O arco-íris de fogo é um fenômeno que ocorre quando há participação de sol e nuvens Cristais dentro das nuvens refratam a luz em várias ondas de espectro Fazendo surgir cores entre as nuvens Devido à raridade com que isso acontece, existem poucas fotos para registrar o fenômeno O que é 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 o que Obrigado.